Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente, hoje eu vou falar sobre cuidado quem você escuta. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente também entra na loja do canal, o endereço está aqui embaixo. Por que surgiu esse tema? Surgiu pelo seguinte, eu tenho visto recorrente em algumas rampas, pessoal novo, pessoal iniciante no esporte, pegando rádio e dando coordenada para quem está voando. Geralmente alguém mais novo que eles, porque o pessoal mais velho acaba não acontecendo isso, mas eu vejo um pessoal novo dando algumas coordenadas. Isso é ruim? Se a pessoa que está no ar está passando por apuros, alguém que está embaixo pode dar algum toque, alguma dica importante, mas isso partindo de uma pessoa que está iniciando, talvez não seja o melhor toque, a melhor dica. Então, quem está no ar tem que tomar muito cuidado e filtrar o que acaba vindo pelo rádio, para acabar não se metendo em confusão ou fazendo alguma coisa que não deve. Eu sei que tem uma boa vontade de quem está no chão, de sempre querer ajudar, de querer passar alguma coisa, olha, o que eu ouço sempre, olha lá, tem urubu rodando na frente, olha, tem, você está na termal, olha, levanta a mão, gira. Então, eu vejo essas instruções e fico preocupado, porque muitas vezes a pessoa que está voando é um iniciante, quem está no chão também é um iniciante, que pode estar passando algumas coordenadas erradas. Então, apesar de eu saber que as pessoas querem ajudar, é importante quem está lá em cima filtrar essa comunicação, filtrar essas informações. Quem está lá em cima é que está comandando o voo, você que está voando, está com o rádio aqui, você que está com o batoque na mão, você deveria saber o que você precisa fazer. Mas tem alguns momentos que sim, precisa receber algum toque, a gente sabe disso principalmente no começo, quando a gente está iniciando. Então, as pessoas que você deve escutar, que você deve ouvir, a princípio é o seu instrutor ou o monitor designado por ele. Ou seja, durante o voo, nos primeiros voos principalmente, o seu instrutor provavelmente vai estar com você pelo rádio, falando faz isso, faz aquilo, te explicando como entrar na termal, girar, gira mais apertado, mais solto, ou faz curva de um jeito ou de outro, na aproximação. Então, ou você está com o vento te jogando para trás, acelera, então ele vai estar dando toques, dicas para você o tempo inteiro ali sobre a sua pilotagem. Ou ele ou o monitor que ele escolher. Só que vai acontecer em um determinado momento que você vai desmamar, você vai parar de voar com o instrutor e vai voar sozinho. A partir desse momento, você é o dono do seu voo, você decide o que você vai fazer. Você não vai ter um instrutor falando para você o que você vai fazer. E nessa hora, o importante é você pegar uma pessoa da rampa que tenha mais conhecimento e pedir para essa pessoa que ela fique de olho em você. Claro, ela não vai ser seu instrutor, mas não custa você chegar para essa pessoa mais experiente e falar assim, Amigo, se eu estiver fazendo alguma coisa de muito errado ali, você me dá um toque e tal, fica de olho aí no meu voo, por favor, estou iniciando. Mesma coisa na decolagem, no cheque, quando a vela sobe, você tem que fazer o cheque da sua vela. Mas pede sempre para alguém que estiver do lado ali, de preferência mais experiente, falando, ó, eu vou inflar, dá uma olhadinha na vela para mim, por favor. Além do seu cheque, você tem uma segunda opinião ali. O cara fala corre, o cara fala mata, guarda bem a voz dessa pessoa, porque se tiver 30 pessoas na rampa, vai ter 30 pessoas falando para você, corre, 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 corre. E muitas vezes aquela pessoa está falando para você, mata, não vai, né, aborta a decolagem. Então guarda a voz dessa pessoa, porque é ela que vai te dar os comandos que realmente você precisa fazer. E isso serve também para instrutor, porque muitas vezes na rampa está o instrutor, mas tem um monte de gente em volta falando, corre. É impressionante como as pessoas gostam de falar, corre, corre, corre. Mas você tem que aprender a filtrar essas informações e filtrar as informações do rádio também. Porque sempre tem alguém para pegar um rádiozinho ali e falar, oxe, faz isso, faz aquilo. É fácil dar palpite no voo dos outros, né? Então sempre vai ter alguém para dar um pitaco no voo de quem está lá em cima. Então você filtra essas informações para não se meter em confusão. Mas claro, tem momentos que as pessoas vão estar te ajudando. Você está indo para trás da montanha, entrando no rotor, está lá um iniciante e vira para você e fala, Amigo, você está indo para o rotor aí, acelera, porque senão você vai ficar aí atrás. E você não vai ouvir ele? Vai, claro, porque você está analisando junto com tudo ali, a informação que ele te deu, mas todas as outras informações vão moldar o que você precisa fazer. Então é importante que você tenha esse discernimento, que você entenda isso e filtre e agregue essa informação. E você que é iniciante, saber que em determinados momentos, óbvio, você vai poder ajudar seu amigo que está voando, mas evitar ficar dando dica no rádio ou falando alguma coisa no rádio que possa atrapalhar o voo dele. Principalmente se ele tem instrutor ou monitor olhando por ele, você cortar esse caminho e dar alguma informação ali, de repente até de forma errónea. Muitas vezes o pessoal que está fazendo os primeiros voos, o próprio instrutor chama o pouso e pede para alguém experiente do pouso ajudar quem está fazendo o pouso. Isso nos primeiros voos, né? Depois com o tempo o pessoal vai desmamando, vai falando, olha, faz o seu pouso aí, se você fizer alguma coisa de muito errado eu aviso. E essa eu acho que é a melhor situação. Quando alguém vai fazer um pouso, lógico, não nos primeiros, mas depois aí de alguns voos, né? Quinto, sexto prego, você já vira para a pessoa e fala, amigo, faz a sua aproximação do jeito que você aprendeu, se você estiver fazendo alguma coisa de errado eu dou um toque. E aí a pessoa vai fazer, o cara entrou caudal, fez alguma coisa muito errada, você vai dar um toque. Então é assim, com o tempo, você vai pegando experiência e muito provavelmente você vai dar toques muito melhores. Mas no começo o ideal, você que é iniciante, não tentar ficar dando muito toque, porque pode ser que você dê um toque que não seja bom, né? E a gente sabe como é que é a realidade. Muitas vezes o instrutor não está presente na rampa, tem um monitor, ou você já desmamou e vai ter que contar com o auxílio dos amigos que estão ali perto. Isso não tira a necessidade de você, toda rampa que você chegar nova, de você conversar com os locais, de você analisar a rampa, olhar os perigos que tem, olhar muito bem a condição climática para você decolar certinho na certeza, tá? Isso aqui que eu estou falando para você é com relação a dicas no ar, né? É muito mais aquele palpite, não é nem exatamente dicas. Falei algumas dicas com relação a emergências, né? E essas você vai ter que ouvir mesmo. Mas é muito mais aquele cara que fica dando pitaco de onde está a termal, onde você tem que ir, o que você tem que fazer, né? Então, faz o seu voo, né? Filtra essas informações, filtra o que essas pessoas estão falando, exatamente para não prejudicar você. Muitas vezes você está tentando rodar a termal e isso acontece quando a pessoa está evoluindo no voo, está rodando a termal, aí fica aquele cara lá, ó, roda mais apertado, ó, roda mais aberto, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Se é uma pessoa que você pediu para te instruir, ok. Agora, se é uma pessoa que pegou o rádio lá e à toa está falando, isso aí até irrita você e desconcentra. Então, é bom filtrar para não fazer, primeiro, ficar nervoso, desconcentrar e se não tem perigo nenhum ali, você está aprendendo com o seu voo, é tentativa e erro. O voo, né, dentro da segurança, é tentativa e erro. Você está experimentando a termal e tal, Então, não tem por que ficar o tempo inteiro seguindo instruções no rádio e com o tempo você vai notar que você vai precisar cada vez menos de instruções, de pessoas falando. E é importante, eu tenho até um vídeo sobre desmamar, é exatamente isso. Vai chegar um momento que você vai ter que se soltar, vai ter que voar sozinho e é importante você internalizar e entender isso e encher suas caixinhas, né, as gavetinhas com bastante conhecimento, para na hora que acontecer isso, você está preparado para as mais diversas situações. E aí você vai encarar essas situações e vai superar sem precisar de gente estar falando no seu ouvido. Tá certo? Eu espero que esse vídeo aqui tenha trazido alguma informação importante. Se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entre na loja do canal que sempre tem uma estampa nova, tem várias camisetas lá, camiseta oficial, camiseta com estampas de voo, canecas. Entra lá que sempre tem umas estampas novas, tem umas muito legais agora. E entra lá para ver, o endereço está aqui embaixo. Tá certo? Eu agradeço a sua audiência e eu volto depois então falando de parapente. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Beleza? Vamos lá.